A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está testando um novo sistema de indicadores hospitalares. A plataforma coleta dados para acompanhamento do desempenho e avaliação da qualidade de hospitais que atuam no setor de planos de saúde. A fase de testes no sistema começou essa semana e é realizada com 16 hospitais. A partir de 1º de novembro, a plataforma será liberada para o cadastramento de todos os hospitais que atuam na saúde suplementar.